Decoração de chá revelação. Os painéis de pallet deixam um visual rústico e são fáceis de decorar. Balões, arranjos e bandejas nas cores escolhidas montaram uma decoração simples e linda. O verde e lilás ficam lindos e usar um kit de mesas para festa e os cachos de balões desconstruídos são opções super modernas. Outra opção de cor para usar é o laranja. O carrinho gourmet traz um diferencial junto com os painéis em MDF ou papelão e o trio de cilindros usado como mesinhas. Esse também ficou lindo com painel redondo cinza, arco de bolas desconstruído, trio de cilindros e malas decorativas. E que tal fazer uma festa no céu? A decoração com espuma fica linda!